Será que você vai virar Betalab dessa vez? Salve, salve meus amigos! Aqui é Alex Coimbra e no vídeo de hoje vou trazer um desafio da TIM para você pontuar no Betalab. Aliás, o Beta, se você está buscando se tornar um Betalab na sua corrida no blá 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 dentro do TIM Beta, a TIM finalmente revelou um dos desafios para você poder pontuar. Olha, foi uma dica que eu recebi aqui pelo Facebook, aliás, se você não me segue lá no Facebook, o link está aqui, facebook.com.br. Clica no like lá no Facebook que todos os vídeos que eu coloco aqui eu também coloco lá no Facebook porque às vezes o YouTube não notifica, então não vai correr o risco de ficar por fora, tá legal? E foi uma dica então do Edson Marques. Edson, muito obrigado pela sua dica e obrigado a todos que participam com sugestões, com comentários, enfim, tamo junto. Bom, o desafio da vez é que é o seguinte, você vai ter que fazer uma recarga a partir de 20 reais até o final desse ano de 2017, até dia 31 de dezembro. Se você fizer uma recarga de pelo menos 20 reais, você vai somar aí na sua pontuação do TIM Beta mais 50 pontos. Então você já sabe, porque você aprendeu aqui no canal do Alex Coimbra, que se você fizer a partir de agora com as regras novas 1.600 pontos, você se torna Betalab. Então você tem 3 meses, que é o tempo da rodada, para fazer 1.600 pontos. Eu vou deixar a tabelinha aí na tela, olha a tabelinha. Você dá uma olhada nessa tabela, aprende aí o que você tem que aprender, né? Eu já expliquei isso em outro vídeo, mas não é difícil de entender, é só você pausar o vídeo aí e olhar a tabela, essa é a pontuação que você tem que fazer. Mas se você está precisando de pontos para poder fazer a sua pontuação de 1.600, para se tornar, enfim, um Betalab, você faz uma recarga de 20 reais. Pelo menos, pode ser pelo banco ou pelo cartão de crédito e você vai ganhar mais 50 pontos. Essa recarga não pode ser feita em pontos de venda. Então se você vai fazer num supermercado, numa farmácia, numa banca de jornal, não vai pontuar. Tem que ser a recarga, mais uma vez repetindo, pelo banco, você pode fazer pelo aplicativo do banco ou no caixa eletrônico do banco, ou pelo cartão de crédito. Não pode fazer por aplicativos de terceiros, por exemplo, pelo Mercado Pago, pelo PicPay. Melhor fazer direto mesmo pelo banco, tá? Ou pelo site da TIN, pelo cartão de crédito, que aí pelo menos você garante esses 50 pontos se você está precisando. E você sabe que se você quiser dicas sobre tecnologia, cultura e marketing, conta comigo, esse é o canal Alex Coimbra, que tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, a gente se encontra em breve por aqui, com vídeo diferente, com outro tema, e hoje o cenário está um pouco diferente, no próximo vídeo vai voltar para o cenário anterior mesmo. E enfim, tenha juízo na vida, tchau!